Olá a todos, eu sou Rogéria Rocha Gonçalves, eu sou docente do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras do Campus de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e eu gostaria inicialmente de dizer que é um grande prazer participar do Simpósio Latino-Americano de Química e o quinto workshop de biotecnologia da Rede Bionorte e inicio agradecendo ao professor Dr. Cleidson Breno Rodrigues dos Santos, coordenador geral deste evento e parabenizando toda a comissão organizadora e o professor Cleidson pela excelente escolha da temática, os desafios para pesquisa na América Latina e desejo a todos um excelente evento. Bom, eu separei então um material para conversar aqui com vocês e demonstrar a importância do desenvolvimento de materiais luminescentes para diversas aplicações na área de fotônica e de biofotônica. Bom, eu vou mostrar então vários resultados e a gente vai conversar sobre esses resultados que são frutos decorrentes do trabalho de pesquisa dos nossos estudantes que estão vinculados diretamente ao laboratório de materiais luminescentes micro e nano estruturados sobre minha orientação, o Mater Lumen. Bom, todos vocês sabem da grande importância da luz, tanto para a origem da vida como para a manutenção da vida, para a existência de vida no nosso planeta. E a luz e as tecnologias à base de luz que envolvem também, a interação da radiação matéria, elas estão presentes num número muito amplo de diversas atividades humanas no decorrer então de toda a evolução da vida na Terra. E as tecnologias à base de luz hoje gera, tem gerado um grande grande impacto nas nossas vidas, né? Basta a gente pensar, né? Por exemplo, na área de telecomunicações, né? Com a utilização de fibras óticas, né? Para suprir aí a demanda de transporte de todo o volume de informação necessário, então, para atender, né? A sociedade de uma maneira geral, né? Global. Bom, com relação à parte de iluminação, né? Nós temos hoje dispositivos cada vez mais eficientes, né? Com o consumo energético cada vez mais reduzido e tudo isso é graças, né? Ao desenvolvimento de materiais luminescentes, né? E também com relação à mudança, né? Da nossa matriz energética para uma matriz energética sustentável. Bom, esses são apenas alguns exemplos, né? De áreas estratégicas, onde as tecnologias à base de luz atuam de forma bastante significativa. Então, a partir de agora, eu vou, então, começar a esboçar um pouco, né? A temática que eu escolhi para conversar aqui hoje com vocês, né? Sobre o desenvolvimento de materiais luminescentes, seja este material micro ou nanoestruturado, para aplicação em diversas áreas. Então, nós temos lá no Materlume, nós temos interesse especificamente em áreas como área de saúde, né? De telecomunicações, de iluminação, também pesquisas na área de energia ambiental e um dos nossos também importante foco é na área de ensino, onde nós temos projetos, né? De... em que visamos, né? Ensinar através da pesquisa científica. Bom, é... sempre como base, materiais luminescentes, cor e luz, né? Interação radiação-matéria, então, sendo difundida e utilizada em todos os nossos diferentes subprojetos. Nesse outro slide, eu mostro, então, para vocês, de forma um pouco mais detalhada, os nossos principais interesses e projetos, né? Nas diferentes áreas que foram citadas anteriormente. Então, com relação à energia, nós temos grande interesse, né? Na conversão de energia, em sistemas que podem converter energia para aumentar a eficiência em células solares comerciais, né? Com relação à área de telecomunicações, nós temos projetos com desenvolvimento de amplificadores ópticos, especificamente na forma de guias de onda planar, com emissão larga na região do infravermelho. Então, com relação a telecomunicações, eu vou entrar mais a fundo no decorrer desta apresentação. Já com relação à saúde, nós temos um grande foco no desenvolvimento de materiais particulados, multifuncionais, que podem agir tanto para diagnóstico, como para tratamento de determinadas doenças. Então, nós desenvolvemos materiais que podem ser aplicados na área de teranóstica, para diagnóstico e tratamento. E, então, estamos falando no desenvolvimento de biomarcadores, né? Para bioimaginamento, né? Para esses mesmos materiais, nós temos, então, como resposta, né? A medida da temperatura, então, são também materiais que podem ser usados em termometria e, além de converter ter energia, né? Para ser usada depois na fotoestimulação de determinados fármacos, né? Promovendo, então, a terapia fotodinâmica em células específicas. Bom, com relação a sensores, nós temos grande interesse em estudar, então, termômetros primários, utilizando a luminescência, né? Como base para a informação da temperatura. E, também, na parte de iluminação e displays, né? Temos projetos, né? Em desenvolvimento para geração de luz branca, né? Então, luminóforos que emitem, né? Visando o sistema RGB, red, green and blue, né? Que poderiam ser utilizados, então, acoplados aí aos sistemas, utilizando, então, LEDs. Bom, na parte ambiental, temos projetos, né? Subprojetos de pesquisa, né? Onde temos grande interesse na reciclagem de lixo eletrônico, além de utilização de vários produtos decorrentes, também, né? Do descarte, né? De algumas mineradoras brasileiras. E, com relação ao último, mas não menos importante, o nosso foco no projeto de ensinar com pesquisa, onde nós temos, né? Como principal base, o desenvolvimento de uma série de materiais que podem ser usados e organizados como kits didáticos, né? Usando a cor e a luminescência, né? Para, então, transformar, né? Toda uma sala de aula, né? Construir conhecimento plural, transversal, passando desde a parte histórico-cultural, artística e chegando, então, na parte científica, né? Envolvendo, então, conceitos abordados na química, física e biologia, por exemplo. E temos, ainda, grande interesse na área de jogos para o ensino. Então, a gente vem pensando, fazendo, então, e já organizamos, né? Um primeiro jogo, que eu vou mostrar aqui rapidamente, né? O pra utilização, então, de gamificação, né? No ensino, seja ele superior ou, então, no ensino médio. Bom, e tudo isso, obviamente, que não é feito por mim, né? Então, hoje o Materlumen é composto por esse grupo grande de estudantes, né? Envolvendo pós-docs, estudantes de doutorado, de mestrado e vários estudantes da graduação, sejam eles, né? Da graduação em química, bacharelado, em licenciatura e bacharelado em química e também da área de computação. Bom, então, já vai aí os meus sinceros agradecimentos, né? A todo esse conjunto de pessoas, né? Que juntos formamos aí a grande família Materlumen e que me permite, então, né? Sonhar acompanhada. Bom, então, eu vou começar a apresentar agora pra vocês, né? O que eu estou denominando aí de cores em todas as suas formas, a luz da ciência e trazendo, então, pra vocês, né? Alguns pontos, né? Importantes pra gente conversar aqui, né? Nesse mini curso. Então, como eu falei pra vocês anteriormente, né? O nosso principal foco de pesquisa é o desenvolvimento de materiais que podem emitir, tanto na região do ultravioleta, do visível ou do infravermelho próximo. E pra isso, nós fazemos uso, então, da dopagem desses materiais com os íons lantanídeos. Então, aqui nós temos um diagrama, né? De níveis de energia dos íons lantanídeos E nós podemos ver claramente, né? A complexidade, né? Dos diferentes íons lantanídeos Nos dando, então, uma vasta possibilidade de oportunidades de usá-los, então, pra emissão Nas mais diferentes frequências, né? Nas mais diferentes energias, podendo, então, ser utilizados como a parte óptica, né? Do nosso material. Então, por exemplo, os materiais dopados com európio, eles são utilizados, então, né? Como vocês podem ver aqui, que tá exemplificado, eles podem ser usados, então, né? Pra promover a emissão a partir desse nível, portanto, né? Emitindo na região do vermelho, né? Já os compostos à base de térbio, né? Possibilitarão, então, o desenvolvimento de materiais, né? Com emissão no verde, né? E o nosso grande interesse, né? Na região do infravermelho, vem justamente da utilização, né? Desse parzinho érbio e térbio, né? Onde eu vou falar um pouquinho mais, né? Com maior detalhamento aqui pra vocês sobre eles. Então, o par érbio e térbio, ele tem sido bastante utilizado no nosso grupo, né? Visando, então, o ítérbio, ele apresenta apenas esses dois níveis de energia e ele tem uma sessão de choque, uma absorção muito maior, né? Do que o érbio e ele é ressonante com esse nível excitado dos íons érbios. Então, nós temos desenvolvido os materiais codopados com íons érbio e térbio, visando, então, ter esse processo de transferência de energia após excitação no itérbio, né? Que acaba decaindo, né? Até esse nível emissor e nós observamos, então, uma intensificação dessa emissão aqui específica que acontece na região do infravermelho próximo. Vocês vão ver que eu vou dar bastante enfoque, né? Nessa transição, né? Essa transição, ela cai em 1550 nanômetros e é uma energia, né? É uma faixa, né? De energia aqui bastante, né? Utilizada na área de telecomunicações. Então, o nosso principal interesse é em desenvolver materiais com érbio e térbio, né? Que tenham emissão no infravermelho próximo nessa região para desenvolvimento de amplificadores ópticos. Mas nós vamos ver também nessa apresentação que o érbio, ele pode ainda, dependendo da matriz onde ele está situado, ele pode ainda ter, né? Exibir o que a gente chama de conversão ascendente de energia. Então, é um processo que vai competir com essa emissão no infravermelho e vai, na verdade, atingir estados, né? Mais excitados, promovendo, então, né? A emissão na região do verde e no vermelho após a excitação no infravermelho próximo. Isso vai nos abrir, né? Uma possibilidade grande de aplicações, né? Que eu vou discorrer, então, no decorrer dessa apresentação. Então, nessa apresentação eu vou trazer bastante resultados onde nós vamos explorar, né? Esse par érbio e térbio. Mas, como vocês podem observar, né? A gente poderia ainda utilizar o prazeodímio, o neodímio, o samário, né? Uma série de outros, né? Pares ou, então, de íons isolados para promover, então, né? O desenvolvimento de materiais com aplicações, né? Na região, desde lá do ultravioleta até do infravermelho próximo. Bom, então, como foi dito, todos os nossos materiais, o ponto comum é realmente o de dopar, né? Todos os materiais com os elementos, né? Que aqui estão listados, com os íons lantanídeos, né? Normalmente, o estado de oxidação, né? Que é mais comum é o estado de oxidação 3+, então, nós temos utilizado normalmente os íons 3+, né? Os íons lantanídeos 3+, para a dopagem dos nossos materiais. Bom, e dopar em quais materiais? Então, nós trabalhamos desde vidros a vitrocerâmicas, como vocês podem, né? Ver aqui nessas duas primeiras imagens à esquerda, né? Então, materiais vítreos, depois materiais vitrocerâmicos, onde nós temos, então, uma separação de fase e alguns nanocristais, então, que crescem, né? Nessa matriz vítrea e o controle, né? A fase cristalina, a dispersão desses cristais, né? O tamanho, né? A fase cristalina e a quantidade vai fazer com que a gente possa controlar as propriedades exóticas, depois de aplicação desses materiais. E a ideia é promover, então, a formação de vitrocerâmicas, formando, então, esses nanocristais, né? Onde o íon lantanídeo está presente nesses nanocristais, promovendo, então, alguma propriedade luminescente diferente, né? Bom, nós temos ainda sistemas particulados, né? Que podem ser nanopartículas ou partículas submicrométricas, né? Então, aqui nós temos uma da ordem de 2 nanômetros, que é um óxido de estanho dopado com os lantanídeos. Aqui vocês podem ver perfeitamente, né? Os planos cristalinos, né? Da nanopartícula. Ou, então, partículas da ordem aqui de quase 100 nanômetros, que também podem, tem aí um potencial de aplicação. Bom, as propriedades luminescentes, elas vão ser muito dependentes, né? Do ambiente químico. Então, no nosso estudo, para o desenvolvimento dos diferentes materiais, é muito importante a escolha da matriz, né? E a forma com que esse material, né? Vai ser preparado, seja na forma de partículas, seja na forma de vidros, né? Seja na forma de um depósito sobre uma superfície, ou, então, na forma de um pó que pode ser redispersável, vai depender muito, né? De qual aplicação queremos. Então, nós preparamos materiais desde filmes, né? Em determinadas superfícies, até mesmo de pós, que são redispersáveis em meio biológico, redispersáveis em polímeros, e isso tudo, né? Conferindo, então, uma propriedade luminescente para determinada aplicação que desejamos. Mas um dos pontos críticos, né? De todo o nosso trabalho, é realmente, né? fazer todo o mapeamento e fazer o design de materiais onde a gente possa controlar, né? O ambiente químico onde o íon lantanídeo vai estar inserido. Então, eu vou começar esboçando um pouquinho sobre a nossa pesquisa na área de telecomunicações. Bom, então, na área de telecomunicações, né? Quando a gente fala em guias de ondas, a base do transporte de informação é feita através de guias de onda. E nós temos duas formas de fazer isso, através de fibra ótica ou, então, através de guias de onda planárias. Então, nós temos um filme depositado sobre uma superfície. Esse filme, ele tem que ter um índice de refração mais elevado, né? Do que o substrato. E, então, dependendo da espessura, eu vou ter, né? Da espessura e da diferença do índice de refração do filme e do substrato, eu vou ter um número, então, de modos que eu vou poder guiar, né? Dentro desse meu filme. Então, aqui tem uma imagem, né? De um modo sendo guiado aqui na superfície, então, dessa plaquinha de sílica. Então, esse daqui é a representação de um guia de onda planar, né? Preparado, então, em nosso laboratório. Bom, a principal, né? O principal foco de pesquisa nosso, né? No desenvolvimento, né? Desses materiais, né? Guias de onda planar, né? É, então, a dopagem desse filme. Então, primeiro é a escolha, né? Do material e depois a dopagem, então, visando, né? A aplicação, né? Na área de telecomunicações, né? Para o desenvolvimento de amplificadores óticos, né? Miniaturalizados. Então, aqui vocês podem observar, né? Uma curva de atenuação da fibra ótica base de sílica, que é utilizada, né? Nas redes de telecomunicações. E aqui, nessa região, né? De um mínimo de atenuação, é onde é realizada, então, o transporte de informação. Então, essas são as janelas, né? Essa daqui é uma das janelas que é utilizada, então, na área de telecomunicações. E, claro, que para a regeneração do sinal, para manter um sinal, né? É, adequado, a gente tem que fazer a amplificação do sinal, né? Após determinados quilômetros, né? De percurso. Então, normalmente, isso é feito com fibras óticas, né? De sílica dopadas, então, com os elementos lantanídeos, que exibem, então, emissão, e a emissão estimulada, ou seja, amplificação ótica, nessas diferentes janelas, né? O nosso interesse, né? É passar, né? De alguns metros de fibra para alguns milímetros quadrados, né? Formando, então, os dispositivos fotônicos, então, é preparar materiais onde eu possa, né? Fazer a codopagem, por exemplo, de herbíterbio, né? E ter ainda, né? Uma amplificação ótica numa região miniaturalizada. Bom, para isso, né? Como eu falei para vocês, a gente usa bastante, né? A emissão de 1.5, que é justamente a emissão principal que é utilizada em telecomunicações, e a ideia é preparar um material que depois possa ser utilizado como amplificador, né? Um amplificador ótico, aqui tem apenas, né? Uma exemplificação, né? Do que seria uma emissão estimulada, né? Para promover, então, a amplificação do sinal. Nós temos, então, um sistema. Inicialmente, o sistema, ele passa por uma excitação, né? Então, os íons, os elétrons, então, ficam, né? Os íons absorvem, né? Através, né? Da transição eletrônica. Nós temos, então, uma inversão da população. Os elétrons passam a estar, então, num estado excitado, né? E quando a gente chega com um determinado sinal aqui, com um determinado comprimento de onda, né? Se coincidente com exatamente a mesma diferença de energia, promove, então, a emissão estimulada ou induzida, promovendo, então, a saída de N fótons, com a entrada de apenas um, por exemplo. Então, aqui nós temos o esquema da amplificação ótica ou da emissão estimulada. É a mesma, né? É a base da emissão laser também. Só que num laser, a gente coloca, então, esse material dentro de uma cavidade ressonante e, portanto, a gente vai ter uma amplificação ainda maior do sinal. Então, esses materiais, eles podem ser utilizados, né? O desenvolvimento desses materiais podem ser utilizados tanto para amplificação ótica como ainda, né? Dependendo do desenho, né? Dos filmes, né? Colocando, por exemplo, uma rede de difração, a gente pode pensar também na otimização para a produção de micro lasers. Bom, somente, né? como ilustração, né? Apenas, os guias de ondas planares têm sido a base para essa geração nova de dispositivos utilizando realidade aumentada. e, recentemente, né? Pesquisadores também, né? Realizaram a preparação de alguns guias de ondas na superfície aí do Gorilla Glass, né? Com a ideia de, né? Realização de sensores que podem usar, então, a parte evanescente, né? da radiação que está sendo, então, confinada nesse guia, né? Para interagir, então, com algum material que possa, então, exibir, né? A parte de sensores. Então, para a gente, né? Para a realização de sensores na tela, por exemplo, de celulares. Então, só mostrando e contextualizando um pouco aí a utilização mais recente de guias de ondas planares, né? Nesses novos dispositivos tecnológicos. Bom, e como que a gente, né? Prepara esses, né? Esses materiais luminescentes. Então, nós realizamos, né? A preparação de uma suspensão coloidal que é totalmente estável, né? Completamente transparente, né? Então, para esse especificamente são compostos que, no final, eu vou ter a formação de um filme, né? Vitrocerâmico, onde eu vou ter sílica e alguns nanocristais de determinados óxidos de metal de transição, como óxido de nióbio, óxido de áfnio, óxido de tântalo, dopados, então, com os lantanídeos. Então, aqui vocês podem verificar que nós preparamos, então, né? Nós partimos dos precursores moleculares. A gente tem um grande controle, né? De todo o processamento do material desde a escala nanométrica. E a gente faz, então, a preparação, a deposição dos filmes por um processo chamado deep coaching. Então, nós mergulhamos a plaquinha, né? Então, através de imersão e emersão e, com posterior tratamento térmico, a gente chega, então, à preparação desses filmes que apresentam, então, uma excelente qualidade ótica. E, claro que, mostrando ali, parece ser fácil, mas, na verdade, o desenvolvimento de materiais para, especificamente, para a gente usar como guias de ondas planares, eles precisam exibir várias características e a gente tem que controlar todas essas características que eu vou listar aqui agora. Então, cada uma delas é um universo, é uma palestra, né? Para ser discutida. Então, eu vou rapidamente mostrar aqui para vocês que a gente precisa controlar as propriedades óticas, né? E essas propriedades óticas, eu estou falando, então, para eu saber o número de modos guiados, eu tenho que deixar a espessura e o índice de refração adequados para a gente ter, então, o número que a gente deseja de modos guiados no filme e, obviamente, eu tenho que analisar as perdas óticas, né? E essa perda ótica, ela é muito importante, né? Porque, obviamente, eu não posso ter um material que exiba uma elevada perda de maneira a não ter a propagação, né? Desejada. E para isso, eu preciso controlar as propriedades morfológicas. Então, eu tenho que pensar se o filme vai ter, né? Separação de fases, se vai ter poros ou se ele vai ter cristais, o tamanho e a distribuição vai ser importante para evitar espalhamento e perdas óticas significativas. Além disso, a superfície também não pode ser rugosa, né? Então, eu tenho que ter filmes, né? Que tem uma rugosidade da ordem de angstro, né? E, além disso, isso somente pensando na propagação do sinal. Agora, pensando na parte de luminescência, eu tenho que controlar todas as propriedades estruturais. Ou seja, os modos vibracionais que estão ali presentes naquele filme, né? Ao redor do yulantanídeo. Eu tenho que verificar se tem separação de fase, né? Se tem separação de fase, qual fase cristalina está se formando, né? E, claro, diretamente correlacionando isso com a parte morfológica, né? De distribuição e tamanho, né? Dessas partículas. E, claro, que há direta correlação de tudo isso com as propriedades luminescentes. Então, a distribuição do yulantanídeo, né? Na matriz, né? Vai ser extremamente importante eu compreender se eu estou falando de um material amorfo, de um material cristalino, né? Se o yulantanídeo entra em um ou mais sítios de simetria, né? A distância entre dois sítios de simetria, né? Como que é a estrutura vibracional, os fônons da rede, como que é a estrutura eletrônica, né? A dopagem, né? O que que acontece com relação, né? Às diferenças, né? No tamanho e na carga dos cátions que estão sendo considerados, então, como a matriz e também como dopante e pra isso eu tenho que analisar, então, propriedades de transparência na região de interesse, se formou ou não defeito, que tipo de defeito, se eu vou ter processos de compensação de carga e como que tudo isso vai, né? Impactar na luminescência que eu desejo depois, né? Utilizar pra determinada aplicação. Então, vocês podem perceber que é um conjunto muito grande de técnicas, né? E de metodologias que nós temos que usar pra desenvolvimento, né? Dos filmes que serão oticamente ativos, né? Que são transparentes, que são guias de... Pra serem guias de ondas e ainda ativos, né? Então, é um trabalho bastante exaustivo, é um trabalho que se faz, né? Dentro de um conjunto de técnicas, né? Pra gente chegar realmente à otimização e à aplicação depois, né? Dos materiais. E aí, então, né? Finalmente, né? Só falando um pouquinho das propriedades luminescentes, né? As propriedades luminescentes, elas vão ser muito sensíveis, né? Tanto a emissão, né? O rendimento quântico ou a eficiência quântica, né? O tempo de vida dos estados excitados, eles vão ser muito sensíveis a essa esfera de coordenação, a estrutura local, então, ao microambiente do lantanídeo, né? No nosso sistema e, obviamente, né? Que depende fundamentalmente da simetria e do índice de refração. E, em todos os casos, a gente sempre evita a formação de clusters, né? De íons lantanídeos, né? De maneira que a gente tenta evitar ao máximo processos de migração de energia seguido de supressão de energia. Então, nós temos que pensar também todos os canais, né? Que podem competir de forma não radioativa com a nossa luminescência para a gente eliminar todas essas possibilidades e, no final, ter um material luminescente com uma luminescência, então, apropriada, adequada para a aplicação. Bom, nesse próximo slide, então, eu deixo aqui uma referência recente para vocês, né? Onde nós publicamos, então, algumas propriedades que são importantes, então, para o design de guias de ondas planares que podem ser usados tanto para sensores como também, né? Para a área de telecomunicações. Bom, e, obviamente, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a escolha da matriz é algo extremamente importante para a gente compreender, né? Fazer a correlação direta, né? De estrutura da matéria com a propriedade e as propriedades luminescentes, né? Dos íons montanitos vai depender muito, né? Desse ambiente onde ele vai estar, então, ocupando os diferentes ou um ou mais sítios de simetria. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui utilizando onde essa matriz é o óxido de tântalo ou óxido de nióbio e elas foram escolhidas, né? Primeiro porque elas têm uma relativa baixa energia de fono e isso vai ser importante para evitar a supressão de luminescência. Elas possuem um alto índice de refração, então, eu consigo, né? Através da incorporação de uma determinada concentração, né? Desses metais de transição, né? Na sílica eu consigo, então, a quantidade, né? O índice de refração adequado para formar os meus guias de ondas e eles são extremamente transparentes na região do visível e infravermelho próximo. Além disso, né? Tem uma característica muito importante, né? Que eu vou demonstrar aqui para vocês com relação a uma matriz promissora para a emissão de banda larga. Então, os nossos principais trabalhos, né? Nos últimos anos, eles se concentraram, então, no desenvolvimento de materiais à base de sílica ou, então, à base de germânia, né? O óxido de silício ou o óxido de germânio e contendo, então, diferentes óxidos de metais de transição. Então, aqui eu listei alguns deles, né? Mas não se resumem somente nesses trabalhos, né? Então, se vocês pesquisarem lá um pouquinho, vocês vão ver também trabalhos, né? Utilizando óxido de zircônio, óxido de titânio, óxido de áfrio, até mesmo óxido de alumínio e assim por diante. Bom, então, eu vou mostrar um pouquinho, né? Uma principal característica, né? Que a gente acabou descobrindo aí com a utilização especificamente desses dois óxidos de metais de transição. E o nióbio, ele tem sido estudado, né? Em vários de nossos subprojetos, né? Principalmente, né? Utilizando alguns produtos, né? Da Companhia Brasileira, né? De Metalurgia e Mineração, da CBMM. E a partir, então, desses precursores, né? A gente tem tentado desenvolver rotas alternativas, né? Com a utilização desses produtos, né? Da mineração nacional. Bom, e aqui, então, nós temos os principais resultados, né? Que eu gostaria de colocar em evidência, né? Do desenvolvimento de materiais, então, de guias de ondas, à base do sistema sílica, contendo, então, nanopartículas de óxido de tântalo codopados com herbiterbio. Então, aqui vocês podem ver perfeitamente, né? Pela AFM, que após, né? Filmes, após 30, 40, 50 camadas, nós ainda mantemos, né? Uma excelente qualidade, né? Na deposição dos filmes, sem exibir cracks, e aí uma rugosidade da ordem de angstrom. Aqui foi utilizado, né? Um modo diferenciado, né? Onde a gente pode perceber diferenças aqui, na dureza, né? Dos materiais, então, o que vocês estão vendo aqui, né? Com essa cor mais brilhante, são as partículas de óxido de tântalo, na matriz de silício, e também fizemos, obviamente, por microscopia de transmissão. Então, vocês podem ver aqui, as partículas formadas, então, no filme. Então, esses filmes, eles foram preparados, pelo método Solgel. Então, nós partimos de alcóxidos, com hidrólise e condensação controlada, para formar aquele coloide transparente, que eu mostrei para vocês. E a partir desse coloide, então, a gente faz a deposição, e tratamento térmico, para quê? Para eliminar toda a parte orgânica, para densificar o material. A densificação do material, ela é extremamente importante, para eliminar todos os grupos orgânicos, e as hidroxilas, para a gente ter apenas, né? Os modos vibracionais, que não vão ser responsáveis, por nenhum tipo de supressão da luminescência, mas, né? A utilização da metodologia Solgel, normalmente, ela ainda, né? Permanece com uma quantidade de hidroxila, né? Relativamente grande. Então, nesses nossos compostos, nós observamos que a gente pode, sim, eliminar. No entanto, a gente observou que, em decorrência desse tratamento térmico, nós temos, então, um processo de segregação, e de cristalização. Então, controlando, né? A densificação e a cristalização, nós chegamos, então, né? Em um material, que exibia, então, excelentes propriedades óticas, e o óxido de tântalo, como vocês podem observar aqui, né? Nessa figura, né? Essa daqui é uma célula unitária, né? Do óxido de tântalo, ele apresenta, né? Uma célula unitária bem grande, e o lantanídeo, quando entra nessa estrutura, ele entra ocupando diversos cistos de simetria. Então, a luminescência, né? Do érbio no óxido de tântalo, é como se fosse ainda, né? Numa matriz amorfa, né? Então, ele ocupa, tem o que a gente chama de alargamento inomogêneo. E aí, a gente pode observar aqui, né? Que a emissão, embora seja de hérbio em nanocristais, ela não é fina, ela é de banda larga, e possibilita, então, a aplicação desses materiais, desde, como amplificadores óticos, na banda S, na banda C, e na banda L, com apenas a dopagem com íon lantanídeo. Bom, claro que, né? Vocês já podem imaginar que, dependendo da concentração, né? De tântalo, a gente pode variar, né? O tamanho de partícula, e a quantidade dessas partículas, então, tudo isso pode ser variado, né? E foi estudado em nosso grupo, né? E, obviamente, tudo isso para chegar na melhor composição, né? De um filme que exibisse, então, as melhores propriedades ótica, e também de luminescência, né? Então, aqui só, né? Mostrando quando a gente tem apenas o óxido de tântalo. Então, essa é uma, é uma propriedade de emissão que ela não é usual para nanocristais. Normalmente, em cristais, né? A gente tem, né? A entrada em apenas um ou dois sítios de simetria, e isso a gente, o que resulta, então, em linhas muito finas de emissão, né? Então, nessa matriz de óxido de tântalo e também no óxido de niópio, acontece, então, né? Essa propriedade de luminescência não usual, né? Então, para a gente pensar agora numa real aplicação desses materiais, né? como dispositivos ópticos, a gente precisa agora, né? Fazer uma microestruturação desse filme. E essa microestruturação, ela tem sido feita através, né? Da incidência de laser de efeito segundo na superfície desses filmes e a ablação. E a partir desse processo, então, de ablação, a gente constrói, então, os canais. Então, nós temos os guias de ondas agora canais, e são esses canais que a gente pode utilizar, então, né? Para amplificação ótica. Toda essa parte de microestruturação, né? é feita com alguns colaboradores nossos, da Universidade Federal de Pernambuco e também do IFISC, né? Do Instituto de Física de São Carlos, né? Dentro aí do Instituto Nacional de Fotônica. Bom, aqui só mostrando, né? Então, né? A ideia é fazer uma ablação, então, uma escrita a laser, na verdade, é uma ablação a laser na superfície dos filmes, formando, então, né? Essas microestruturas dentro de um material, né? Na superfície de um material nanoestruturado. E aqui nessa outra imagem, vocês podem ver, né? Uma fibra ótica sendo acoplada aqui a esse canalzinho, né? Que foi construído, né? Para excitação, então, né? De um determinado modo. Esse verde que vocês estão observando, é justamente a conversão ascendente de energia. Então, esses materiais, eles exibem não somente a emissão em 1.5, quando eu excito em 980 nanômetros, mas também exibem aquele processo de conversão ascendente de energia que eu falei no início da nossa apresentação. Então, esse verde é um processo que está competindo com 1.5 e nós precisamos, então, encontrar a condição ideal de maneira que não seja negativo, né? para competição lá com a emissão em 1.5. Então, aqui vocês podem ver de maneira mais clara, né? Então, aqui vocês têm uma fibra ótica, né? Chegando e aqui na saída, né? Essa imagem é a imagem, né? Da luz que estava, né? Que foi propagada aqui no interior desse canal, né? Então, aqui só mostrando para vocês, então, a importância, né? Também de se controlar todas aquelas propriedades óticas e estruturais para que a gente pudesse, então, ver essa propagação. Bom, então, aqui eu deixo para vocês também, né? Essa referência, né? Para vocês depois, né? Observarem com mais atenção, né? Onde a gente faz o uso, né? De medidas de índice de refração, né? E de espectroscopia para acompanhar todo o design, né? De determinados guias de ondas que podem ser, então, usados como plataforma para sensores ópticos, por exemplo, para sensor de umidade ou até mesmo para amplificação óptica. Bom, agora nos meus 15 minutos finais, o que eu gostaria de apresentar é algo bastante informativo para vocês. Depois, se vocês tiverem mais curiosidade, podem entrar em contato comigo, mas eu vou passar, então, rapidamente nos diferentes outros subprojetos, somente dando enfoque, né? Na nossa principal, no nosso principal estudo ou principal propriedade em decorrência de cada um deles, né? Então, aqui, rapidamente, só falando, né? Também do sistema de nióbio, ele apresenta exatamente, ele tem uma das estruturas do nióbio, ela é muito similar ao óxido de tântalo, então, o que nós aprendemos com o óxido de tântalo, a gente pode, né? Passar para o óxido de nióbio e o óxido de nióbio, além de trazer uma relação custo-benefício muito menor para a gente, ela abriu ainda a possibilidade da gente utilizar precursores nacionais. Bom, e nesse sentido, agora, tentando, né, fazer o que a gente chama dos super broadband ou ultra broadband, né, O Fábio Caixeta tem estudado materiais que agora a gente não faz somente a dopagem com herbiteb, mas a gente faz uma tripla dopagem, de maneira a aumentar ainda mais a largura, né, de emissão desses materiais. Então, aqui só exemplificando que isso é possível, né, ser feito e esse trabalho, ele está sendo encaminhado para publicação. Bom, é claro que, né, nós temos no nosso, né, no nosso laboratório, então, né, o que a gente chama de espectroscopia M-Line, através desse equipamento, né, que nós podemos, então, observar o número de modos guiados, a gente faz a medida do índice de refração, a gente chega no perfil de índice de refração em função da espessura, da profundidade, para a gente observar se o filme está completamente densificado ou não e podemos calcular os coeficientes de, também, né, de confinamento para saber se a espessura e o índice de refração eram adequados para aquele determinado, para aquela determinada condição de filme, né. Então, nós temos, né, no laboratório um conjunto aí de técnicas que utilizamos para a gente fazer todo o estudo e acompanhar toda a formação, né, e a, né, o desenvolvimento desses guias de ondas planares. Bom, como eu falei para vocês, essas mesmas vitrocerâmicas, né, em alguns momentos, né, além de exibir aquela luminescência não usual, ela pode ainda exibir, né, a conversão ascendente de energia. e a gente tem, né, também relatado isso já na literatura, né, então, a gente tem, né, uma eficiente, né, emissão na região do verde justamente, né, porque a gente está numa região de relativa baixa energia de fomo. Então, a gente tem alguns trabalhos aí que vocês podem olhar depois na literatura para a emissão, então, tanto de verde como do vermelho, né, nessas vitrocerâmicas à base de óxido de tântalo e óxido de nióbio. Bom, com relação aos sistemas contendo agora óxido de germânio, isso é algo mais recente no nosso grupo, e nós estamos estudando também, né, a substituição da sílica por germânio, porém, essa substituição, ela levou a resultados inusitados e muito mais interessantes do que imaginávamos. Então, a substituição levou a formação de uma série de outras fases cristalinas, né, o que não acontecia com a sílica, e uma dessas fases cristalinas apresenta uma, realmente, uma eficiência, né, um rendimento quântico desse processo, né, de conversão ascendente muito superior aos demais óxidos, né, sendo bem similar ao que a gente observa para fluoretos, que normalmente são os compostos, né, que apresentam a menor, baixa energia de fono, e, portanto, né, processos mais eficientes de conversão ascendente, né. Esse trabalho foi publicado, foi capa recente da Journal Physical Chemistry C, né, onde o doutorando, ele, né, mostrou também a possibilidade, né, de utilização, então, desses compostos, né, quando dispersos no PMMA para nanotermometria e conversão fototérmica. Então, também, convido vocês depois a olharem, né, lerem com atenção e me coloco à disposição depois para conversarmos sobre, né, esses trabalhos. Bom, nesse trabalho foi feito também toda, né, todo um desenvolvimento teórico também, né, de distribuição e foi muito importante para comprovar, né, que aquela determinada fase era realmente a que tinha uma influência grande nessas propriedades únicas, né, do hérbio naquela matriz, foi importante, né, se verificar as distâncias ótimas, né, do par hérbio e térbio, né, naquela matriz específica, né, e com isso, então, mostrando mais uma vez que, né, o desenvolvimento de novos materiais, né, envolve, na verdade, um conjunto, né, de parâmetros estruturais que temos, então, que colocar atenção. E isso nos anima bastante, né, nos motiva a buscar novas matrizes, né, que podemos, então, né, obter propriedades únicas, né, e comparáveis com outras que não poderiam ser utilizadas em determinadas aplicações. bom, com relação agora à parte de biofotônica, então, eu vou falar também muito rapidamente, nós temos, né, um grande interesse no desenvolvimento de partículas, e essas partículas também luminescentes, elas têm sido aplicadas tanto em células, como ainda em espectroscopia, tentando observar, né, a luminescência de uma única partícula, né, pra isso a gente usa uma série de técnicas diferentes, né, pra desenvolvimento, né, de partículas que tem dimensão variada e que tem, obviamente, também uma composição química diferente, então, a gente usa metodologias como a metodologia sol-gel, precipitação homogênea, síntese hidrotérmica, né, usando ou não micro-ondas, né, e tudo isso, então, tem sido, né, o objeto de pesquisa de vários dos nossos estudantes. E eu gostaria somente de deixar aqui registrado que essa parte também de aplicação biológica e de single nanoparticle, ela não se faz sozinha, então, nós temos também, né, os colaboradores, então, o professor Tedesco, o professor Roberto Santana, né, da Universidade de São Paulo, né, o doutor Felipe Goldner, né, e Gilles Gasser, que é uma colaboração que temos com a Ecole Nacional Superior de Chimie de Paris, a doutora Ruth e Luiz Carlos, né, do Sisseco, da Universidade de Aveiro de Portugal, e com relação a single particle, né, com Leonardo Menezes, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente tem, na verdade, uma grande equipe, né, pra se chegar em alguns resultados interessantes, né, então, da mesma forma que eu apresentei anteriormente, essas partículas, né, elas podem ter tanto emissão no infravermelho como a conversão ascendente, né, e essa conversão ascendente, esses dois estados aqui, né, que vocês podem ver aqui, esses dois estados aqui, né, eles são acoplados termicamente. Isso significa que eles podem ser explorados, então, pra nos dar informação de, da temperatura local, né, então, né, aqui vocês podem ver que a gente pode variar o tamanho de partícula, né, e a ideia da gente excitar no infravermelho, né, na parte de sistemas biológicos, é porque a gente consegue atingir camadas mais profundas da, da, da pele e, obviamente, aqui, né, então, tem uma série, né, de abordagens diferentes. A gente tem trabalhado com partículas que são porosas, partículas core shell, que tem uma superfície aqui, que protege, deixando, então, a partícula biocompatível, partículas isoladas, partículas decoradas, né, então, a gente tem aí uma variedade grande, então, né, de diferentes sistemas que a gente avalia, então, as propriedades, né, óticas, né, as propriedades morfológicas, estruturais, e também, né, a viabilidade celular, né, para depois, futuro, aplicação na parte biológica. bom, e aqui, só mostrando, né, que muitas dessas partículas, elas exibem, então, uma conversão ascendente, né, que pode ser vista a olho nu, então, vocês não, essa, essa amostra, ela está sendo excitada com infravermelho, vocês estão observando o resultado dessa excitação, é a conversão ascendente na região do verde, do verde, e aí, essa, né, luminescência, ela pode ser usada, então, né, para fazer imagamento, pode ser usada ainda para estimular um determinado fármaco, ela pode ser usada ainda, né, nós não estamos vendo aqui, mas ela emite também no infravermelho, então, ela pode ser usada ainda para detecção no infravermelho de camadas mais profundas, e ela pode ainda nos dar informação sobre a parte de termometria, então, esse slide, eu praticamente resumo, né, todos os trabalhos, né, o objetivo final dos nossos trabalhos, né, com foco, então, nessa área biológica, né, então, aqui é o trabalho do Luiz, né, onde ele faz um estudo, né, aplicando especificamente partículas de óxido de ítrio, né, ele mostrou, né, que esse óxido de ítrio, ele pode ser utilizado como termômetro primário, né, esse é um trabalho que ele fez em colaboração com o Sisseco, lá na Universidade de Aveiro, em Portugal, e essas partículas, elas são também extremamente, né, elas têm uma viabilidade celular, quando imersas aí em células, né, então, nós temos estudado células de glioblastoma, então, elas têm uma viabilidade celular, né, relativamente alta, né, nessas células, o que faz com que a gente possa utilizar, então, essas partículas, né, como partículas que vão desencadear alguns processos depois de fotoestimulação e terapia fotodinâmica, né, nessas células, uma vez que elas não são tóxicas para as células de glioblastoma. Bom, o Luiz também, né, essas mesmas partículas, ele tem estudado, né, juntamente com o professor Leonardo Menezes, né, e outros estudantes lá da Universidade Federal de Pernambuco, então, as propriedades também de uma única partícula. Então, ele tem feito isso tanto com herbiterbio, como também com meldíneo, né, e aí nós temos aí saindo alguns dos principais trabalhos, né, mais recentes com relação, então, à espectroscopia em uma única partícula. Né, ainda nessa linha, né, nós temos ainda, né, um estudo, né, de várias matrizes, né, agora não são mais óxidos, são floretos, então aqui eu trago, né, o trabalho da Carmel, da Pós-Doc, que utiliza também uma série de floretos que também tem uma viabilidade celular alta e que apresenta também propriedades interessantes, tanto com emissão no infravermelho, como também de conversão ascendente, e que podem, então, ser utilizadas para os propósitos, né, de aplicação, então, em sistemas biológicos, né, da mesma forma, né, tem sido também estudado a parte de nanotermometria em uma única partícula, né, os resultados são bem promissores, os floretos normalmente têm uma emissão bem mais elevada, né, então, o que leva, então, né, a um potencial de aplicação real, né, bastante interessante. bom, é, a Carmel tem estudado várias diferentes fases cristalinas, diferentes abordagens e metodologia para obter, então, né, fases diferentes e que possam ser também, né, luminescentes após irradiação com raio-x, né, então, esses são os primeiros resultados que a gente tem feito aí em colaboração com o professor Eder Gidele, né, do nosso, da nossa faculdade. Bom, e além disso, né, nós temos uma série de outros, né, trabalhos que envolvem aí o desenvolvimento, né, de sistemas novos, como, por exemplo, esses tantalatos, né, que exibem, então, uma capacidade de incorporar uma concentração muito elevada de lantanídeo sem sofrer aquele processo de migração de energia seguido de supressão. Então, a gente tem também, né, relatado na literatura algumas fases cristalinas que não são tão comuns, né, para esses materiais de tantalato, mostrando, então, que apresentam uma elevadíssima, né, concentração de supressão. Esses mesmos tantalatos de ítrio, né, eles podem também, né, além, né, nós utilizamos o Európio como sonda estrutural para a gente poder observar isso, né, então, vocês podem ver aqui, né, que a concentração de supressão é de 32%, extremamente alta, né, mais alta do que nos respectivos óxidos, né, de terras raras, e claro que também, né, a codopagem, né, agora a mudança, esses mesmos tantalatos agora quando dopados com herbiterbio, eles vão também trazer aí a propriedade termométrica também interessante com relação, né, a ser um padrão primário. E como no caso daqueles germanatos, né, específicas fases do tantalato também acabam originando o rendimento quântico de conversão ascendente tão alto quanto os de fluoretos, né, sendo não comuns para os óxidos, né, então a gente consegue fazer, né, determinadas fases que são muito estáveis, quimicamente falando, né, que podem ser usadas em ambientes, né, bastante agressivos, né, que não vai acontecer nenhum tipo de lixiviação ou ataque químico e que, obviamente, né, apresentam uma performance tão boa quanto a de um fluoreto. A Fernanda, ela tem estudado também, né, a parte de cintilação desses compostos, dopando, então, com térbio e usando como a fonte de excitação raios-x, né, e, finalmente, eu gostaria de passar rapidamente, né, por dois projetos, né, bem interessantes de emissão de luz branca, né, então, nesse primeiro, né, a luz branca, ela, né, é um projeto desenvolvido pela Raira, né, pela Mestranda, é um projeto que vem, né, com a utilização, né, daqueles mesmos estantalatos, né, que eu citei anteriormente, mas agora com codopados com o par praziodimiterbo, então, vocês podem perceber que de uma mesma matriz, dependendo da codopagem, a gente tem processos e aplicações completamente diferenciadas, então, nesse caso, né, a gente tem, né, a emissão, o praziodímio, ele é um íon que tem um diagrama de energia bastante complexo, né, podendo, então, oferecer, né, emissão na região do vermelho, na região do verde, na região do azul, e aí, obviamente, né, a própria matriz também pode exibir algum tipo de emissão, promovendo, então, a origem de luz branca, né, então, aqui, gostaria somente, a Hayra usa o método sol-gel, né, pra preparação desses materiais, então, de novo, né, muito importante, né, a metodologia que vai ser utilizada, então, pra preparação dos materiais, de maneira, né, a chegar numa qualidade, numa distribuição, numa morfologia, né, adequada, né, mas mais do que isso, né, o que é importante é esse resultado aqui, que traz, então, né, a emissão branca, então, aqui, né, podem ver aqui no diagrama de cromaticidade, né, dependendo, né, da amostra, né, a gente tem, então, né, uma emissão branca, né, uma branca mais azulada, ou então, um branco mais alaranjado, né, então, esse é um trabalho, né, também, que, que foi publicado recentemente, né, que depois eu posso deixar aqui a referência com vocês, e finalmente o trabalho aqui do Vitor, né, o Vitor, ele vai apresentar esse trabalho na forma oral nesse congresso, então, eu não vou, né, dar nenhum spoiler aqui, então, só dizendo que o Vitor, ele, né, mostra, né, vai mostrar, né, a emissão também em um sistema de germânio e de óxido de nióbio e uma específica fase cristalina, vai ser a grande responsável, né, pela emissão, então, né, de luz branca, né, com uma contribuição final de luz branca, utilizando, então, o ômio, itérbio e túlio, e aí excitando, né, tendo tanto o processo de conversão ascendente de energia, excitando no itérbio, como, né, diretamente na região do ultravioleta. Então, ele vai dar aí as possibilidades de tonelar, de variar essa emissão branca de acordo, então, com a proposta, né, de excitação, de emissão e do material final, né, então, esses resultados serão discutidos, né, pelo Vitor. Bom, então, eu passei aí por uma série, né, de exemplos, eu tô partindo para o final, a gente tem ainda, né, interesse na área energética, né, mas não vou comentar sobre aqui, né, estamos realmente esperançosos de voltar a nos encontrar, esse daqui foi o nosso último encontro presencial, né, de parte do nosso grupo, né, e eu deixo aqui, né, o site do nosso, de um jogo, é um jogo que chama MUSP, é o Museu de Mineralogia da USP, então, nesse jogo, né, esse jogo é free, grátis, vocês podem baixar, então, tem, né, um primeiro, uma primeira parte, são dois ambientes, uma primeira parte, é um museu virtual de mineralogia, que pode ser usado, então, né, em aulas, né, onde a gente não tem um museu de mineralogia tão próximo, em cada quadro, tem como, né, fazer a ampliação, clicar e ver, né, a imagem macro e microscópica, e depois, no final, né, o jogador, ele escolhe, né, um mineral na lojinha, final do, do, do tour, e vai, então, para os laboratórios, para fazer uma série de testes, né, de ensaios, né, usando diferentes metodologias, para se chegar, então, na identificação daquele mineral que ele comprou, né, no final, então, da visita ao museu, né, então, a gente tem, tem ficado muito, muito ansioso em utilizar, né, tudo isso, também na rede pública, então, espero que vocês gostem, né, que façam uso e que entrem em contato com a gente para contar o resultado depois. Bom, eu gostaria de agradecer, né, os grandes responsáveis por tudo isso, né, de eu estar aqui hoje falando, né, os resultados de pesquisa graças a esse, a todo o Materlum, né, todo o grupo de pesquisa, né, e também, né, ao conjunto de colaboradores que nós temos, nacional e internacional, que nos possibilita, então, desenvolver, né, a pesquisa com excelência, né, dentro aí das fronteiras de conhecimento, sempre avançando mais, sempre trazendo, né, uma, realmente uma experiência, né, na formação de excelência dos nossos estudantes, né, que é o nosso principal objetivo, e, obviamente, ciência de qualidade, né, dentro desse nosso país, né, então, fica aqui a minha mensagem, né, reafirmativa, afirmativa, né, da importância da ciência para desenvolvimento de um país. Eu gostaria de agradecer, né, a todos os que, direto ou indiretamente, aí, participam aí dos nossos trabalhos, né, a todos vocês pela atenção, né, agradecer aí os nossos, né, as nossas, as agências de fomento dos nossos, né, projetos recentes, né, que recebem recursos, então, para que tudo isso se torne realidade, né, e para as meninas, né, que estão me assistindo, deixar aí, né, a, a mensagem que o lugar de cada um, né, de cada um, de cada uma de vocês, é apenas e unicamente onde vocês desejarem estar, então, é, que seja na ciência, né, e finalizo aqui com essa bela imagem de quando os meus sobrinhos, né, especificamente o Felipe, né, em discussão comigo, num pôr do sol, ele conheceu o sentido real e metafórico do, da palavra horizonte, né, do ir além do horizonte, então, que, que vocês não tenham, né, essa fronteira, né, isso pros, pros estudantes que estiverem assistindo, pros pesquisadores que estiverem iniciando, então, vão além do horizonte sempre e a ciência sempre em defesa, né, em prol da vida, né, então, muito obrigada a todos pela atenção.